Você vive julgando meu amor Tá achando o pouco que eu lhe dou Vive reclamando seus problemas Eu acho que já vi essa cena Quer ir embora vai, quer sair então sai Não tenho nada a dizer pra te segurar Não vou chorar mais, agora tanto faz Você não ouve, mas mesmo assim vou lhe avisar Distância traz saudade Mais do que esquecimento Por isso você vai lembrar de mim A cada momento E vai doer demais Vai chorar pra valer O que eu lhe digo sobre o seu destino É a verdade, pode escrever Quer ir embora vai, quer sair então sai Não tenho nada a dizer pra te segurar Não vou chorar mais, agora tanto faz Você não ouve, mas mesmo assim vou lhe avisar Distância traz saudade Mais do que esquecimento Por isso você vai lembrar de mim A cada momento A cada momento E vai doer demais Vai chorar pra valer O que eu lhe digo sobre o seu destino É a verdade, pode escrever Distância traz saudade Mais do que esquecimento Por isso você vai lembrar de mim Por isso você vai lembrar de mim A cada momento A cada momento E vai doer demais Vai chorar pra valer Vai chorar pra valer Ouça o que eu lhe digo sobre o seu destino É a verdade, pode escrever Ouça o que eu lhe digo sobre o seu destino É a verdade, pode escrever É a verdade, pode escrever É a verdade, pode escrever Música